Pessoal, a Solana vai concluir o desenho desse candle vendedor no semanal, claramente protagonizando uma onda 2. Vocês vejam que a mínima do candle vendedor aqui no semanal da semana passada ficou em 85.16. O candle vendedor dessa semana, cujo desenho termina na virada da VWAP de hoje para amanhã, de domingo para segunda, amanhã dia 22, fez a mínima em 87.04, então semana passada ficou em 85.16, a mínima desse candle semanal, cujo desenho termina em poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda, ficou em 87.04, ou seja, fundos ascendentes, os topos vão se desdobrar de forma descendente, isso aqui claramente é uma onda 2 no semanal, tem gente desembarcando da Solana, achando que a Solana vai voltar para 61, depois para 38, gente, isso aqui é só uma onda 2, esse pessoal que está desembarcando vai acabar perdendo esse pump da Solana em direção a 180, é mais fácil o sujeito voltar para a Solana pagando 180 do que conseguir pescar a Solana abaixo de 87, que foi a mínima dessa semana e dificilmente vai ser revisitada, por assim dizer. No diário a Solana segue acumulando no que parece ser uma onda 4 muito lateralizada e expressiva, que já já vai explodir numa onda 5 para levar a Solana para um patamar próximo a 160, talvez até 180. Daqui a pouco eu volto com a Vax, Polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.